Olá meus irmãos, Pai do Senhor, vou pegar aqui a Bíblia, prazer grande estar com vocês nesta noite, que é 10 de junho de 2020, como vocês estão bem, espero que todos estejam bem, estejam gozando saúde, plena felicidade e que o nome de Deus esteja sendo glorificado em vossas vidas. Muito obrigado a Elildo Santana, Eva Carvalho, Leide Rodrigues, Evangelista Natanael Silva, Pastor Marcos Servo, Orlando Landin, Jacso Gomes, Cléber Costa, Marcelo Godoy, Muito obrigado a todos vocês, queridos, boa noite, Deus abençoe grandissimamente, que a graça do Senhor Jesus pôs sobre todos nós, guarde nossos corações, nos ajude nesses dias difíceis. Eu gostaria de ler uma palavra da parte de Deus, para tecer alguns comentários aqui, bem leve, bem suave, para a nossa edificação espiritual. Recebam todos meu abraço fraterno e minha eterna consideração a todos vocês. Se vocês tiverem a Bíblia, abram comigo, livro de Cantares, Salomão, capítulo 6 e versículo 10, Cantares 6 e 10. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como exércitos com bandeiras? Quem é esta? Queridos e amados irmãos, aqui está, sem sombra de dúvida, uma profecia que aponta direcionalmente para a esplêndida beleza da Igreja de Cristo. Quem é esta? Que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol. Formosa como a lua, formidável como exércitos com bandeira. Quem é esta? Queridos irmãos, existem três métodos de interpretar o livro de Cantares. Existem três métodos de nós interpretarmos o livro de Cantares. O método literal, o moral e o alegórico. Três métodos de interpretarmos o livro de Cantares de Salomão. O primeiro método é o literal, o segundo método é o moral e o terceiro método de interpretarmos Cantares. É o alegórico. Espero que você tenha notado. Há aqueles que olham para este livro apenas como uma história de amor entre o marido e e a esposa. Olham por este prisma somente. Há aqueles que pensam que este livro foi escrito para combater a poligamia e mostrar o ideal do casamento monogâmico. Mas há também aqueles que creem que Cantares de Salomão foi escrito com o propósito de retratar o profundo e místico relacionamento entre Jesus Cristo e a sua querida e santa igreja. Tanto a escola de Antioquia como a escola de Alexandria, tanto a literal como a alegórica, podem ser usadas na interpretação deste livro. Pois ambos os relacionamentos, seja entre marido e mulher ou seja entre Cristo e a sua igreja, são perfeitamente retratados neste belíssimo livro poético. Glória a Deus! Hipólito, o primeiro comentarista cristão, interpretou Cantares como sendo uma descritura a descrição do relacionamento entre Cristo e a sua igreja. Ele foi seguido por Atanásio, ele foi seguido por Gregório de Nisa, por Jerônimo, por Crisóstomo e também por Agostinho, que interpretaram este poema entre Cristo e a sua querida igreja, sua imaculada igreja. Hoje, queremos olhar para este texto com uma descrição da beleza da igreja. Queremos olhar para este texto de Cantares 6 e 10 como uma descrição da beleza da igreja. Obrigado, pastor Cleus Sousa. Um abraço. A igreja é descrito como noiva. A igreja é descrita como vinha, como rebanho, como família, como herança e até como menina dos olhos de Deus. A igreja do Senhor é bela. Nela está a glória de Deus. Embora olhemos para a igreja hoje e enxergamos máculas, enxergamos fraquezas, timidez, outras coisas, mas este texto nos revela o que a igreja é e o que ela tem sido e o que ela deve continuar a ser em seu relacionamento com o seu Senhor. Esta é a descrição apologética que o escritor de Cantares dá para a igreja. A igreja como alva do dia, o que é a igreja e para si mesmo o que ela é como alva do dia? Como alva, a igreja, ela enrompe as trevas do pecado. A igreja como alva, ela é chamada das trevas para a luz. Esta é a igreja. Onde a igreja está, as trevas não podem jamais prevalecer. Queridos irmãos, a igreja do Senhor é luz. Ela porta a luz, ela traz a luz. Ela é a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esta é a igreja. A igreja invade as trevas da noite. Ela dissipa essas trevas. Ela é como romper da alva. Nós somos filhos da luz. Nós somos filhos do dia. Quem é esta que aparece como a alva do dia? A igreja, a alva, a igreja aparece belamente iluminando todas as coisas. As trevas são dissipadas com o clarão, com o brilho que a igreja ostenta. Este brilho vem de Cristo. Fechando suas cortinas e a luz vai brilhando e ocupando todos os espaços. Esta é a igreja do Senhor. O mundo vivia mergulhado em densas trevas, trevas filosóficas, trevas morais, trevas espirituais. Porém, a igreja promoveu grandes transformações sociais. Foram resultados da presença da igreja de Cristo Jesus no mundo como um grande luseiro. Ela transformou deserto em jardins. Ela transformou prisões em palácios. E onde havia escuridão, ela chegou como a alva do dia. Que é esta que aparece como a alva do dia. A dignidade da mulher. A mulher era uma propriedade do pai e do marido. Porém, o evangelho, anunciado pela igreja, devolveu à mulher a dignidade que tinha na criação. A dignidade das crianças. O pai tinha direito de vida e morte sobre o filho. Podia casá-lo, divorciá-lo, vendê-lo, escravizá-lo e até matá-lo. O evangelho, proclamado pela igreja, devolveu às crianças a sua dignidade. Glória a Deus. Glória a Deus. A abolição da escravatura, as transformações sociais, as instituições filantrópicas. Todas essas mudanças foram resultados da presença da igreja e da pregação do evangelho. Seja bendito o nome do Senhor Jesus. Como a alva, a igreja traz o despertamento do sono. A noite é marcada pela escuridão. A noite também é marcada pelo sono. A noite é marcada pelo estado de inconsciência. Mas quando a alva irrompe, acaba-se o tempo da sonolência. Porque a alva, ela traz em suas asas o tempo de acordar, de levantar-se, de agir. Onde a igreja chega, as pessoas levantam-se do sono, do sono da morte. Onde a igreja chega, ela anuncia, desperta tu que dormes. Levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Quem é esta que aparece como a alva do dia? A alva é o tempo de uma nova vida. O sono é o estado de inconsciência que já passou. A um senso, queridos irmãos, de renovação, de revigoramento com o amanhecer. Paulo diz, já é hora de vos despertar-lhe do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Glória ao Senhor. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixamos, pois, as obras das trevas e revestimos da luz. Andamos dignamente. Andamos dignamente como em pleno dia. Não em orgias e bebedices. Não em impudices e desilusões. Não em contendas e ciúmes. Mas revestivo do Senhor Jesus Cristo. E nada de esponhais para carne no tocante às suas concupiscências. Conforme está escrito em Romanos 13, verso 11 a 14. Como a alva, a igreja traz refrigério. A noite pode ter sido escura. A noite pode ter sido abafada. A noite pode ter sido solitária, opressiva. Mas depois de um dia escaldante. Mas no amanhã sempre traz uma brisa refrescante. O amanhã é sempre um tempo de entusiasmo. O amanhã é sempre um tempo de recomeço. O amanhã é sempre um tempo de alegria. O romper da alva é ungido pelo orvalho do céu. É no romper da alva que os pássaros cantam. Que as flores desabrocham. É pela manhã que Deus renova as suas misericórdias sobre nós. A promessa é que o choro pode durar uma noite toda. Mas a alegria vem pela manhã. Seja louvado o nome de Jesus. A igreja é como a alva. Ela traz luz na noite escura do sofrimento e do pecado. Ela proclama a possibilidade de um novo recomeço. A igreja é como o bálsamo do céu. É instrumento de consolo, de alívio e de esperança. Glória a Deus! Onde quer que errei no desespero das trevas. A igreja aparece como a luz da manhã e abre as portas, abre as portas de um novo dia. Seja bendito o nome de Jesus. Como a alva, a presença da igreja no mundo é a promessa e garantia de um novo e perfeito dia que está chegando. A igreja é como a alva. No seu começo, ela é pequena. Mas, a medida que ela vai crescendo, a medida que ela vai avançando, ela vai triunfando sobre as trevas. E ela nos dando a garantia que um dia pleno, cheio de Deus, está para nascer. Bendito seja Deus! Queridos irmãos, breve estaremos com o Senhor no céu. Lá não haverá noite. Lá não precisamos de luz do sol nem da lua. Lá vamos brilhar como o sol no firmamento. Lá vamos refletir a glória do Senhor. Toda a eternidade será como um dia pleno e perfeito para a noiva do Cordeiro, a sua querida igreja, alva do dia. Em segundo lugar, a igreja é formosa como a lua. O que representa a igreja para este mundo? A igreja é como a lua. Reflete uma beleza inefável para o mundo que vive em trevas. Assim como os luminários da noite e do dia exercem um papel indizível e de indizível importância na terra, assim também a igreja é importante para o mundo. Se a igreja desaparecesse da terra, o mundo pereceria. A igreja é bela, é ditosa, é pujante, é magnífica. Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol? Ela é a noiva do Cordeiro. Ela é um diadema de glória na mão do seu Senhor. Assim é a igreja. Nela estará a glória de Deus. Ela é a poesia de Deus. Jesus Cristo se deleita com a igreja como um jovem se alegra com sua noiva. Jesus se deleita com a igreja como um jovem se alegra com sua noiva. Ela está vestida de vestiduras brancas e de linho finíssimo. Esta é a igreja. Ela é formosa como a lua. A beleza de Cristo, senhoras e senhores, irmãos e irmãs, ela resplandece na igreja e através da mesma. Ela reflete a beleza do amor de Deus. Ela existencializa a beleza da graça de Deus em todo o mundo, em todo o planeta. Ela se adorna dos atributos comunicáveis de Deus e revela a beleza de Cristo ao mundo. Esta é a igreja. Ela é o corpo de Cristo em ação neste mundo. O mundo vê Cristo, sim, somente pela igreja, através da igreja uma pessoa pode ver Jesus Cristo. Que coisa linda e maravilhosa. Quem é esta que aparece como a alva do dia, brilhante como o sol? Formosa como a lua. Como a lua tem inspirado os poetas, cantores e tem sido inspiração para muitos. A igreja de Cristo tem também inspirado muitas pessoas a viverem para a glória de Deus e cantar nas noites escuras e consagrarem-se mais e mais ao seu Senhor nesses dias de trevas densas. A igreja, como a lua, ela reflete a luz de Cristo a este mundo. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. Cristo é o sol da justiça. Bendito seja Deus! A luz que brilha na igreja vem de Cristo como o sol da justiça. Embora a luz da lua seja emprestada no sol, jamais fenece. Quem pode medir a importância da luz? A luz é o símbolo de pureza. A luz é o símbolo de vida, de direção, de fertilidade, de calor, de transformação. Sem a luz não poderíamos ver nenhuma beleza na terra. A lua ilumina a noite refletindo a luz do sol que está oculto aos olhos da noite. A luz brilha. A luz brilha com a luz do sol. Ela reflete o sol. Ela não tem luz em si mesma. Ela só brilha porque reflete a luz do sol. Assim também é com a igreja de Jesus. Ela é chamada para refletir a luz de Cristo neste mundo tenebroso. A igreja só pode brilhar na medida em que ela reflete a luz de Cristo. Na medida que ela se mantém em comunhão com Cristo, aí ela brilha. Assim brilha a vossa luz diante dos homens, disse o Senhor Jesus, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a Deus, ao Pai que está nos céus. A igreja como a lua, ela passa por diversas fases. A lua passa por quatro fases distintas. Nova, lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante. Há momentos em que a igreja parece apagada na história. Outras vezes ela está avançando com a face da minguante. Há tempos de avivamento em que ela brilha plenamente. E também há momentos de crise, quando parece passar pela fase minguante. Porém, a lua jamais deixa de seguir o seu curso e de cumprir a sua definitiva missão. Assim é a igreja. Ela pode passar por tremendas dificuldades, por crises, por lutas, mas ela é sempre vitoriosa. Ela passa por momentos de desânimos, mas logo depois ela começa a crescer e torna-se vigorosa novamente. A igreja como a lua é uma faxineira do mundo, é uma oxigenadora dos mares. A lua é que determina o processo das marés, do fluxo e refluxo das ondas. Não fosse a lua, os oceanos entupiriam as praias de lixo e a vida seria impossível na terra. A igreja é como a lua. A igreja tem um ministério de limpeza no mundo. Glória a Deus! Glória a Deus! Se a igreja fosse retirada do mundo, o mundo apodreceria, apodreceria em seus pecados. A igreja é como o sal da terra. Ela impede a decomposição do mundo. A presença da igreja no mundo é restauradora e purificadora. Glória a Deus! A igreja é pura como o sol. O que a igreja é em relação ao seu Senhor. O sol é o símbolo de pureza. Pois o fogo é o calor do sol. A tudo depura. Embora a igreja ainda viva no mundo e lute contra o pecado aos olhos de Deus, ela já está na glória, onde o pecado não entrará. Ela vive nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Aos olhos de Deus, a igreja já é pura. Aos olhos de Cristo, a igreja é a sua noiva imaculada, sem mancha nem ruga. Aos olhos de Cristo, a igreja já está adornada para as bodas, pura como o sol brilhante. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! O mundo olha para a igreja e ainda vê escuridão. Ainda vê impureza, como o tabernáculo, que olhava o exterior do tabernáculo, só via pele de carneiro e pele de cabras e focas marinhas, mas que entrava dentro do tabernáculo, da tenda cheia de ouro, representaria toda a glória do Senhor. Então, o mundo olha para a igreja e ainda vê escuridão. Ainda vê impurezas. Mas o Senhor olha para a igreja e vê resplandecente. Vê a igreja gloriosa. Vê a igreja pura, como o sol. Porque a justiça do sol da justiça está sobre ela. A igreja é pura, aos olhos de Deus. Ela já foi justificada. Agora, nenhuma condenação há para ela. Porque ela vive em Cristo Jesus. Ela é portadora da sua glória. A Bíblia diz que os justos brilharão como o sol no firmamento. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós apareceremos com ele em glória. Os cristãos devem ser puros como o sol em suas vidas e na sua consciência. A igreja é o tabernáculo de Deus. que, embora foi feita de acássia, mas é toda revestida com ouro. Se acássia fala da natureza falida, humana, o ouro fala da glória de Deus. A acássia foi tragada pelo ouro, assim como a glória de Deus cobriu as nossas próprias fraquezas. Com o sol, a igreja traz a luz e vida ao mundo. Quem pode definir a importância da luz? Sem a luz não há vida. Sem a luz não poderíamos contemplar as belezas da criação de Deus. Sem a luz a vida desapareceria. Sem a luz a terra seria uma prisão. Se amanhã o sol não se levantasse, como seria a terra? As máquinas não funcionariam. A agricultura cessaria sua obra. Os alimentos não seriam produzidos. Toda vida animal, vegetal, expiraria. Esta a importância da igreja do mundo. Sem a igreja do mundo, a sociedade seria um verdadeiro caos. Glória a Deus! O sol produz o fenômeno da fotossíntese nas plantas. Sem a luz e o calor do sol não haveria vida nem vegetal, nem animal. Assim, a presença da igreja, ela produz vida e transformação espiritual no mundo. Onde a igreja está, aí ela transmite vida de Deus, transmite calor, energia. A igreja é o corpo de Cristo em ação no mundo. Ela é o prolongamento da encarnação de Cristo nesta terra. Como o sol, a igreja irradia o calor. Quem é esta que aparece como a alva do dia? Brilhante como o sol. A igreja é a luz do mundo. A igreja brilha como um luzeiro no mundo. A igreja, como a luz aponta direções, ilumina, aquece, purifica, traz calor às pessoas. Sem a presença da igreja, o mundo estaria mergulhado em densas trevas. Sem a presença da igreja no mundo, reinaria a morte, o desespero e a confusão. A igreja é terrível como um exército com bandeira, o que a igreja é para os inimigos de Deus. A igreja é um exército sob o comando do Supremo General, que é o Senhor Jesus Cristo. A igreja sobre a terra é uma igreja militante. Cada crente é um soldado do exército de Deus, sob as ordens do seu eterno comandante Jesus Cristo. O comandante, chefe, nós fomos chamados para lutar contra o diabo, contra o mundo e contra a carne. Fomos alistados para declarar guerra ao pecado e a toda sorte de ignorância, superstição, vício e imoralidade. Até o dia do triunfo final, devemos lutar para trazer pessoas cativas ao amor de Deus, aos pés do comandante Jesus Cristo. Nosso comandante já destronou o inimigo, ele já pisou a cabeça do inimigo, ele já desfez as obras do inimigo, Ele já pisou a cabeça de uma vez do inimigo, ele já desfez toda a obra maligna e triunfou sobre o inimigo e o expôs ao vitupério, ao desprezo. Ser cristão é alistar-se no exército de Deus. Vida cristã não é um retiro espiritual, não é uma colônia de férias. Ser cristão é entrar num combate sem trégua. Ser cristão é pertencer à tropa celestial. Ser cristão é viver sob as ordens de Cristo. Ser cristão é ser submisso e obediente a Cristo. Não podemos lutar sem obedecer às normas. Não podemos entrar no combate sem nos submeter ao comandante, ao nosso chefe, a quem estamos subalternos a ele, Jesus Cristo. A igreja é um exército com vários pelotões guerreando em várias frentes, mas todos pela mesma causa, sob as ordens do mesmo general. A igreja é um exército em marcha. A igreja não é um exército medroso, tímido, como o exército de Saul, que fugia dos gigantes Golias. A igreja é um exército que avança contra as portas do inferno, quebra os ferroios de bronze, arrancando vidas da potestade de Satanás para Deus, tirando vidas da casa do valente do império das trevas. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja não bate em retirada, ela avança sempre, ela não teme a morte, ela não teme os perigos. Os soldados de Cristo não abandonam a luta. Quem abandona é porque nunca foi um verdadeiro soldado. O soldado de Cristo nunca dá as costas para o inimigo. Deus na sua soberania, Deus na sua epopeia e na sua magnitude, ele nos protege pelas frentes, pelas costas, pelo alto, em todas as diretrizes. O Senhor é a nossa proteção. A igreja é um exército equipado para o combate. A igreja tem toda a armadura de Deus. Ela não luta com as armas carnais, mas com as armas espirituais. Essas armas espirituais são poderosas em Deus para desfazer sofísimas. Ela está equipada com o cinturão da verdade, com o escudo da fé, com o capacete da salvação, com a sandália da preparação do evangelho e com a espada do espírito, que é a palavra de Deus. A igreja não entra no combate confiada na sua força, mas é revestida do poder de Deus. A igreja não entra no combate sem saber contra quem ela está lutando. Ela não faz do aliado inimigo, nem do inimigo aliado. Ela declara guerra contra o diabo e suas hostes. Ela odeia o mal. Ela abomina o pecado. Ela é o lugar de abrigo para os penitentes, mas o terror para os hostes da iniquidade. É a igreja do Senhor. A igreja é um exército vitorioso. A igreja é um exército conquistador. As suas bandeiras não estão enroladas, mas estão tremulando. O diabo treme quando vê. Um crente piedoso é uma poderosa arma nas mãos de Deus. Um crente piedoso é um terror para o inferno. Eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Atos 19 e 15. A rainha da Escócia tinha mais medo das orações de John Knox do que dos exércitos da Inglaterra. A igreja vence o diabo e destrona o mal. Triunfa sobre a iniquidade. Vence o mundo com a sua fé e conquista os perdidos para Cristo. Ela saqueia o inferno. Ela é cooperadora com Deus na sua obra. Ela invade os antros do pecado. Ela leva a luz de Cristo na escuridão. Onde os homens se embriagam, adulteram e se corrompem. A igreja é ganhadora de alma. Um exército extraordinariamente vencedor. A igreja é imbatível. Os homens podem levar a igreja para as graves. Os homens podem levar a igreja para as prisões e até mesmo para a morte. Mas nem o diabo, nem o mundo pode derrotar a igreja. Ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. A igreja vence o dragão pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Com a morte, a igreja vence aquele que tem o poder da morte. Porque prefere morrer do que negar ao seu comandante. A igreja é um terror para os inimigos de Deus. Ela é invencível. Ela é um terror para os que praticam o mal. Ela é como o seu comandante. Cristo é o libertador dos cativos. Mas é atormentador dos demônios. A ordem de Jesus é o que o demônio é. Saia em nome do Senhor. O mal está sempre dizendo para a igreja. Como um endemoniado disse para Jesus. Deixe-nos sozinho. Mas a igreja precisa confrontar o mal. Ela jamais pode deixar o mal sozinho. Ela não pode calar a sua voz. Nem deixar de usar a espada do espírito. A ordem da igreja é. Retira-te espírito em mundo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja está chamando os eleitos de Deus. Nas trevas para a luz. Da morte para a vida. Da escravidão para a liberdade. Das fileiras do diabo. Para se alistarem no exército de Cristo. O exército de Cristo é como o exército de Davi. Formado de homens angustiados. Individados. Os soldados de Cristo são pecadores. Arruinados que se arrependem. E são aceitos e se rendem ao Senhor. Cada convertido. É um novo soldado alistado para a peleja. Estar no exército de Cristo. É amar o mundo. E amar o mundo é uma verdadeira traição. Nossa bandeira deve estar defraudada. Devemos avançar sempre. Nosso lema é vencer e vencer. Em breve a guerra vai acabar. E então reinaremos com Cristo para sempre. Queridos irmãos. A igreja é descrita por esse texto. Não é uma instituição. Mas é um organismo. Não é um prédio. Mas é você. Você é a igreja. Você é a promessa de um tempo novo no seu lar. Na sua escola. No seu trabalho. Você pode ser como ao romper da alva. Onde Deus o colocou. Você pode ser uma luz na escuridão da sua família. Você pode viver de maneira bonita e agradável a Deus. E refletir a luz de Cristo. Assim como a luz reflete a luz do sol. Você pode ter uma vida pura como o sol. E trazer calor e vida para seu lar. E para este mundo que está imerso nas profundezas das trevas. Glória a Deus. Imerso nas profundezas das trevas e do pecado. Você é um conquistador. Você é um guerreiro. Você é um alistado para guerrear as grandes batalhas do Senhor. Jesus é o nosso comandante chefe. Você precisa guerrear sobre as suas ordens. Com as suas armas. Obedecendo as suas estratégias. E usando o poder. Você não é um derrotado. Mas sim um grande vencedor. Quem é esta. Que aparece como a alva do dia. Brilhante como o sol. Formosa como a lua. E formidável como o exército com bandeira. É a igreja do Senhor Jesus Cristo. A noiva do Cordeiro de Deus. A resplandecente estrela da manhã. Jesus Cristo é o seu eterno comandante. Deus abençoe. E vimos nesta palavra. A esplêndida beleza da igreja de Cristo nesta terra. Se esta mensagem lhe serviu. Lhe edificou. Glorifique a Deus. Glorifique a Deus. Porque Deus hoje resolveu. Pelo Espírito Santo. Exaltar a sua igreja. Valorizar mais e mais a sua igreja. Que vence as tempestades. Que não se abate com os problemas. Mas permanece de cabeça levantada. Olhando para Jesus. Alto e consumador de nossa fé. Senti de Deus de trazer esta palavra para todos vocês. E não se esqueça. Que hoje eu falei sobre a esplêndida beleza da igreja de Cristo Jesus. Que é esta que aparece como a alva do dia. Brilhante como o sol. Formosa como a lua. E formidável como o exército com bandeira. As quatro fases da igreja do Senhor aqui nesta terra. Que Jesus te abençoe. Que Jesus te guarde. Que Jesus te proteja. Que ele seja a tua bandeira. Que ele lance o inimigo diante de ti e te diga destrói. Que tu possa vencer os obstáculos desta vida. Que tu possa receber força dia após dia. Graça após graça. Se sentir uma pessoa vitoriosa. Se apodere de todas as riquezas de Deus. Se apodere de toda a grandeza do Senhor. Se apodere desta palavra que foi ministrada ao seu coração. A esplêndida beleza da igreja. Eu e você. Somos para Deus a sua beleza. Somos para Deus o seu cristal. Se alguém não lhe dá valor. Mas Jesus Cristo que te comprou. Sabe dar o seu devido valor. Se alguém te despreza. Saiba que antes desprezaram a ele e os profetas. Saiba que tu és amado do Senhor. Tu és querido do Senhor. E querida do Senhor. Levanta a tua cabeça. Vamos em frente. A vitória já está assinada. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Até outra oportunidade.